Top 5 Animais que venceriam um gorila no X1 Quinto lugar, hipopótamo Esse é o mamífero mais perigoso do mundo O hipopótamo é duas vezes mais letal que o leão É o mamífero que mais causa incidentes com humanos Está acostumado a matar hominídeos Quarto lugar, crocodilo de água salgada Esse é o maior réptil da atualidade São mais de meia tonelada de massa corporal Revestida com 10 centímetros de couraça no dor Que colocam o crocodilo num nível de combate elevado Pra enfrentar um mamífero sem garras Terceiro lugar, urso de Kodiak O urso de Kodiak consegue a proeza de superar em peso Os gigantoptecos, o maior primata que já existiu Segundo lugar, rinoceronte branco Esse rinoceronte ocupa a quarta posição do Big Five Que são os cinco grandes da África Além de ser um paquiderme, animal de pele grossa e enrugada Quase não possui pontos fracos Um gorila comum é bem mais vulnerável Primeiro lugar, tigre siberiano Em 88, um tigre macho alcançou 3,30 metros de comprimento com 420 quilos O tigre tem uma capacidade física invejável Distribuída por todos os membros Além de ser formidável no uso das patas O tigre tem uma capacidade de ser formidável no uso das patas